Filhote dos meus ratinhos! Já é segunda vez que meus ratinhos têm filhotes, gente! Vocês lembram, gente, que da outra vez eu postei que eu tava doando os filhotinhos que nasceram? Eu consegui doar quase todos eles pra vocês! Só sobrou esse daqui, gente, e já tá grandão! Olha ele do lado da mamãe! E agora nasceram mais filhotes, gente! Se você quer levar um desses pra casa, a gente entra em contato comigo no aplicativo vizinho!